Tô cessada com as gata, churrascada e piscina E meu mano, aberta a braba, pra elas entra no crema Elas foram lá na piscina, depois pular na pica Elas foram lá na piscina, depois pular na pica Elas foram lá na piscina, depois pular na pica Elas foram lá na piscina, depois pular na pica Elas foram lá na piscina, e por lá na pica Não tô nem aí, quem fica com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Mimaceta, 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 mimaceta Vá de jade de bebê, tá minha xereca Mimaceta, 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 mimaceta Vá de Jardim, Jardim, bebê essa minha xereca Final de semana daí, sacanagem pra vocês Final de semana daí, sacanagem pra vocês Vão bobasso, bota nela, mas a filha da puta gosta Vão bobasso, bota nela, mas a filha da puta gosta Vem se ela dá pra quem ela quiser Xota pulando na piraca grossa Vem se ela dá pra quem ela quiser Xota pulando na piraca grossa Vão bobasso, bota nela, mas a filha da puta gosta Vão bobasso, bota nela, mas a filha da puta gosta Vita, 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 bom pessoal Processada com as gata Churrascada e piscina E meu mano aperta pra barrar Elas entra no crema Elas foram lá na piscina De pôr pular na piscina Não tô nem aí Quem fica com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Mimaceta, 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 mimaceta Vá de jade, vá de jade, bebenta, minha xereca Mimaceta, 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 mimaceta Vá de jade, vá de jade, bebenta, minha xereca Vita, 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 bom pessoal, tem Pinal de semana daí, sacanagem pra vossa Pinal de semana daí, sacanagem pra vossa Quando o maço bota nela, mas a filha da puta gosta Deixa ela dar pra quem ela quiser, xota pulando na pira com grossa Quando o maço bota nela, mas a filha da puta gosta Vita, 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 bom pessoal